Onde chega a viola, violero chega também A poesia bem que rola, no som só ela tem Viola nunca fez mal, viola só faz o bem Viola é coisa de luxo Quando o seu repique eu puxo, os anjos dizem amém Essa ideia brilhante, Deus teve lá no além De forma gratificante, Deus enviou pra alguém Eu penso que essa beleza, deve ter no céu também Viola é coisa de luxo Quando o seu repique eu puxo, os anjos dizem amém Neste som maravilhoso, meu peito virou refém Esse tibre glorioso, quando o dedo vai e vem Braço fino de dez cordas, que valem pra mais de cem Viola é coisa de luxo Quando o seu repique eu puxo, os anjos dizem amém Viola na mão do homem, faz ele virar alguém Na mão de moça bonita, mais uma joia ela tem Surge tanto pretendente, sabendo era a casa bem E olha, coisa de luxo Quando o seu repique eu puxo, os anjos dizem amém Viola leva alegria, e não pergunta a quem A sua soberania, não discrimina ninguém Sem ela o mundo seria, eu vivendo sem meu bem E olha, coisa de luxo Quando o seu repique eu puxo, os anjos dizem amém Eu preciso encerrar, mas do pensamento vem Mais rima pra encaixar, igual a vagão de trem Meu abraço vou deixar, até logo, faz ele virar alguém Viola é coisa de luxo Quando o seu repique eu puxo, os anjos dizem amém A história que eu puxo, os anjos dizem amém Eu vou contar, é triste e comovente Faz nossa alma chorar, machuca o peito da gente Vejam só o que um pai fez com seu filho inocente Na hora que o amor sai, dinheiro entra na frente Por um bem material, ele agiu loucamente Esse tal homem falado Um carro novo comprou Muito orgulhoso e exaltado Esse tal homem ficou Um dia foi ao mercado E o seu filhinho levou O inocente descuidado Uma caneta pegou Daquele carro zerado O banco novo riscou O homem ficou irado E o seu filhinho pegou E as mãozinhas do coitado Ele com ódio espancou Pro hospital foi levado Porém tarde ali chegou Como estava gangrenado A medicina amputou Agora sem as mãozinhas O inocente ficou Sem saber da gravidade Pro hospital foi o pai Então viu a crueldade Que a ignorância faz O inocente chorando Sentindo dores demais Disse com voz soluçando Peço desculpas papai Não vou mais riscar seu carro Mãozinhas não tenho mais Você que está me escutando Aceite um conselho meu Não fique aí se orgulhando Com aquilo que Deus lhe deu Nunca coloque os seus bens Acima de um filho seu Espero em Deus que alguém Essa lição aprendeu A vida é mais importante Do que dinheiro e apogeu Su espérito S anyits Seguir Es Seguir Em O homem de branco esteve aqui Ele tem a marca da cruz Nem a morte conseguiu Parar o mestre Jesus Ele tem as mãos feridas Por seu rosto resplandece luz Passou em Jerusalém Milagres aconteceram Crucificaram o Filho de Deus Olha o dono da vida Tô tendo em você Derramando a unção De glória e poder Ele vai voltar um dia Vai encolher o que plantou Separar o joio do trigo Da semente que semeou O homem de branco esteve aqui Ele tem a marca da cruz Nem a morte conseguiu Parar o mestre Jesus Ele tem as mãos feridas O seu rosto resplandece luz Passou em Jerusalém Milagres aconteceram Crucificaram o Filho de Deus Olha o dono da vida Olha o dono da vida Tô tendo em você Derramando a unção Derramando a unção Você pode não seme'eu Verso em Jerusalém Hum, ai que tremão, ai que beleza Deus está aqui presente no meio desta igreja Hum, ai que tremão, estou gostando Há tempos que não via mais Jesus Cristo operar como está operando O fogo pegou de vez, uai meu Deus que que é isso Parece que estou frente a frente no céu pessoalmente com meu Jesus Cristo A igreja se alega ao ver o fogo caindo O crente de coração duro chora que soluça parece menino Hum, ai que tremão, ai que beleza Deus está aqui presente no meio desta igreja Hum, ai que tremão, estou gostando Há tempos que não via mais Jesus Cristo operar como está operando Hum, ai que tremão, ai que beleza Deus está aqui presente no meio desta igreja Hum, ai que tremão, estou gostando Há tempos que não via mais Jesus Cristo operar como está operando Hum, ai que tremão, estou gostando Ninguém pode resistir quando Deus está presente Fica bom demais da conta, toda igreja canta e fica contente Hum, ai que tremão, ai que tremão, ai que tremão, ai que beleza A boca da noite não fala nada A manga da blusa não mata fome Bainha não serve pro peixe de espada O prato é pra comer e não come A asa do avião não tem pena As pernas do óculos não usam calça A mão de filão pra ninguém acena Calçada tem pé e vive descalça Tem coisa que parece ser mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece O leito do rio nunca foi cama O braço do mar não usa pulseira No campo de força não nasce grama O pé da cadeira não dá frieira Cavalo tem cela e não é cadeia Cabeça de prego não tem a nuca A clara de ovo nada clareia Cabelo de milho não dá peruca Tem coisa que parece ser mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece O olho do furacão não enxerga Culpim de boi não destrói o armário Pastor nunca foi martelo mas prega Relógio trabalha e não tem salário Tem fruta que é doce mais é veneno A bola caramba e não vai no jogo O João de Barro constrói sem terreno Água viva do mar tem mais gente sem fogo Tem coisa que parece ser mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece Macaco de carro não come banana O eixo piloto não pilota nada Nem todo papel moeda é grana Ninguém chupa lima que a mola enxada O mouse do computador não é rato Água que eu pago é um bem comum A falta de acordo é que quebra o contrato Marreta é forte e não quebra jejum Tem coisa que parece ser mas não é Só Deus é até o que não parece Deus se manifesta onde quiser Só quem tem discernimento conhece Deus se manifesta onde quiser Deus se manifesta onde quiser Deus se manifesta onde quiser No remix da viola No remix da viola eu começo essa canção Falando do criador e de toda criação Falando das maravilhas e das bênçãos que ele faz Ele opera o milagre mesmo sem deixar sinais Se tem viola tem canto Se tem canto tem um som Há um som é uma só No meio dos irmãos O sol vai rasgando a serra lá no alto do sertão O canto dos passarinhos O canto dos passarinhos alegra meu coração O vento e cantando a serra lá no meio da floresta O canto dos sabiá Ó meu Deus de grande orquestra Entreguei a minha vida só pra ele adorar E hoje pego a minha viola pra ele glorificar E com muita alegria pra vocês eu vou dizer Jesus Cristo me salvou e também salva você Hoje levo a minha viola e meu Deus no coração Buscando as almas perdidas pra morar lá em Cian Ele mudou minha vida e hoje não sofro mais Canto pelo mundo lá fora E por todo eu fui a raiz Onde tem louvor de viola pode ir que eu tô dentro É só aleluia e glória não há lugar pro sofrimento O sorriso está estampado bem no rosto dos irmãos Com Mike e Alexandre vamos louvar meus irmãos Pra terminar essa moda pra tudo Eu vou falar de Jesus o Nazareno Que morreu por te amar Que bom que essa juventude está fascinada pela viola Que bom que a galera nova está frequentando essa escola Tem muita gente bonita que canta e não se enrola Tem criança sendo artista que no ponteio decola A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Aô viola abençoada É um prazer estar aqui com vocês Daniel e Samuel Canta irmãos Levidas A alta sociedade está curtindo este pontilhado Tem muita celebridade que da viola é fã declarado Doutores leigos e cultos Viola bem agradado Do inocente ao adulto Viola bem conquistado A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Canta Zé Marco e Adriano Chega aí Os jovens já descobriram que no sertão tem muita cultura Com inteligência viram que a viola é riqueza pura Tem poesia e tem verdade e nobre literatura Rica a musicalidade na pauta e na tablatura A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Cantando Falcão e Josué A gente segue cantando feliz da vida e sem parar A viola pontilhando a Deus adorando em qualquer lugar Sertanejo tem valor Isso não dá pra negar Porque Deus sempre chamou Sertanejo pra usar A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Eu uso o som da viola pra engrandecer o glorioso Deus Enquanto os meus dedos solam Enquanto os meus dedos solam Dedico a ele os versos meus Sem ele na minha vida Com nada seria eu Mas ele me deu guarida Nos seus braços me acolheu A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Vai lá Lázaro e Eduardo É nóis Cantando do nosso jeito Cantando do nosso jeito vamos seguindo o rumo ao céu Com a viola no peito vamos cumprindo o nosso papel É Deus que nos dá vitória sobre esse mundo cruel Quando chegarmos agora Teremos nosso papel A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Daniel, nós vamos ouvir mais uma dupla abençoada de amigos aqui Chegando pra cantar os galileiros Deixa com nós os meninos As modas que a gente canta levam amor e sabedoria Deus ungiu nossa garganta vamos cantando noite e dia A tal da felicidade virou nossa companhia No sertão ou na cidade vamos levando alegria A viola está na roça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez A mentira é um mal que a língua louca espalha A mentira é um mal que a língua louca espalha Um atentado fatal É bomba que estraçalha É algo antissocial Que a amizade atrapalha Um instrumento infernal Um instrumento infernal Que corta mais que navalha Na boca de quem é falso Mentira faz a muralha Onde a mentira chegar Onde a mentira chegar O ódio chega também Mentira faz separar Casal que vivia bem Faz pai e filho brigar Faz pai e filho brigar Misericórdia não tem Faz vida doce amargar E sonho ir pro além Um coração mentiroso Não considera ninguém Infelizmente a mentira No mundo tem porta aberta Nos tribunais ela gira Parece até ser correta Doutores nela se inspira Pra inocentar quem não presta Contra a verdade conspira Engana e finge está certa Onde não cabe a verdade Mentira chega e faz festa Quantas pessoas morreram Quantas perderam a paz Quantas calunhas sofreram Na língua dos seus rivais Pela mentira Perderam poderes e capitais Homens de bens padeceram Na boca dos imorais Mentira anda na frente Verdade anda atrás Mentira faz Mentira faz duvidar Até sinal positivo É avião a voar Lotado de explosivo É doloroso lidar É doloroso lidar Com esse mal ofensivo Seu alvo é ludibriar Levando o mundo ao declínio Só não consegue enganar O poderoso Deus vivo O poderoso Deus vivo Tem que ser fiel Tem que ser fiel E até o fim Tem que ser fiel A Bíblia diz assim Não ameis Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Tem que ser fiel Pra no céu entrar A Bíblia sagrada ensina Que é preciso vigiar Que é preciso vigiar Uma vida de oração Não podemos vacilar Olhando a cruz de Cristo Seguimos os passos seus Sempre firme e confiante Aguardando a cada instante Ver a passe do meu Deus Tem que ser fiel E até o fim Tem que ser fiel A Bíblia diz assim Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Tem que ser fiel Pra no céu entrar Sede santo Pois sou santo Disse o grande Deus e amor Sem a santificação Ninguém verá o Senhor Não existe um meio termo Para a santificação Isso é laço do inimigo Estás correndo perigo Saia dessa Meu irmão Tem que ser fiel E até o fim Tem que ser fiel A Bíblia diz assim Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Tem que ser fiel Pra lá no céu entrar Corpo, alma e espírito É preciso conservar Sempre irrepreensível Se quiser no céu entrar Se quiser no céu entrar Meu Deus não é açougueiro Pra querer só coração Te completar Jesus Leva em vão a tua cruz Ou no céu não entra não Tem que ser fiel E até o fim Tem que ser fiel A Bíblia diz assim Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Mas tem que ser fiel Pra no céu entrar Tem que ser fiel E até o fim Tem que ser fiel A Bíblia diz assim Não ameis o mundo Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Tem que ser fiel Pra lá no céu entrar Tem que ser fiel Tem que ser fiel E até o fim Tem que ser fiel O que é isso?